Já bora, meu velho Chegou a grande hora, mandãozinho Maravilha, maravilha Música nova Mais uma que eu não acendeu Alguém tem alguma amiga aqui que não vale nada É filho do dia Cústico, cústico 100,5 Música nova, nome da música Ela não vale nada Ela não vale nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lagoé E essa mudança Lagoé Cheguei a ter estrada Pelo apaixonar Lagoé Eu percebi o que funciona Em teu coração Lagoé Lagoé E tem essa furada Que decepção Foi provocante Toda alegante Desconcertante Os outros sabem Pra reconhecer Foi carinhosa Toda negosa Valiciosa Que tudo de tudo Também dominar Ela é muito amoral Nessa mente Dei vão Ela foi mercenária Na cara de pau Oh, é felizinha Ela não vale nada Ela é magacinha Mas não vale nada Ela não vale nada Ela é magacinha Mas não vale nada Clareou, clareou Ela não vale nada Ela não vale nada Ela não vale nada É felizinha O que é isso? Coisa linda! FN O Dia Acústico FN O Dia Acústico